Música Música Meu nome é... Gizzy Música Vá isso aí, Grossa de Hell, essa porra aqui Caralho, vamos que vamos Caralho Começa! Filha da... Fui! 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 Pegadinha! Fui! Fui, cara! Nega cadeira Olha Uma pegada Uma pegadinha Parece a casa do meu Drac Ai filha da puta Usa Tratou Tenta 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 Qual que é a luz? Qual que é a luz? Essa porra Shhh, essa porra Arquivo antigo Ai Vá e aí Vai, vai Vai, vai Vai, vai 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. 19th of August, 1839. I wish I could ask how much you remember. I don't know if there will be anything left after I consume this drink. Don't be gone. I don't know. 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 Alexander, is it inside the castle? In a manner of speaking. Come, bring the lamp. You've been to the refinery, have you not? I don't believe I have. Is it connected to the... what did you call it? The inner sanctum. My most precious chamber, Daniel. And it lies well beyond the refinery. In fact, it lies beneath the very stone of Brennenberg. I don't know. I'm not gonna have any fear ofwwwww. You've got a lightning on fire. I'm hoping it's coming soon. I can't wait for it. And if you're looking for it. I can't wait for it. You can't wait for it. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?